Gente, olha, situação bastante complicada, né? A gente espera que isso se resolva o mais rápido possível, porque os trabalhadores precisam de empresa também. Não pode correr o risco de ter os seus funcionários paralisados ou em greve ou qualquer coisa do tipo, né? Também o prejuízo acaba sendo muito maior. Coloca a Dai aqui pra mim, que agora sim ela volta ao vivo. Agora sim, conseguimos reestabelecer o sinal. Gente, o sinal de internet hoje em Três Alagoas está terrível, por isso que a gente não está conseguindo falar direito com a Dai. Dai, é com você, minha linda! Olá, Rude, mais uma vez. Olha, Rude, problema técnico resolvido, mas ao vivo é assim mesmo, não é? A gente tem situações que a internet nos deixa na mão e a gente não tem o que fazer, a gente tem que esperar a boa vontade dela. Bom, eu estou aqui na rua Egídio Tomé, tá? Neste local aqui, logo atrás de mim, está tendo obras, tá? Inclusive, tem ali aquela placa de desvio, tá? Para as pessoas não seguirem reto aqui. Mas por que eu estou aqui? Porque hoje pela manhã foi registrado um acidente aqui na Egídio Tomé. O acidente foi duas quadras ali na frente. Vou pedir para o Max mostrar lá na frente. Foi o quê? Justamente uma situação de cruzamento. Uma pessoa seguia aqui pela Egídio Tomé de motocicleta e o outro vinha com um veículo da rua que cruza e os dois colidiram. O condutor do veículo não sofreu nada. Nós temos imagens aí na tela do motociclista que foi socorrido pelo corpo de bombeiro porque ele teve algumas escoriações pelo corpo. Ao meu lado direito aqui, vou pedir também para o nosso repórter cinematográfico mostrar, está a equipe do Departamento Municipal de Trânsito, os agentes municipais, fazendo o auxílio nessa orientação para os condutores de veículos que por aqui passam. Duas situações chamam a atenção aqui nessa rua. O momento de obras, o desvio que as pessoas têm que se atentar quando passam por aqui e porque em determinado ponto, esta rua, ela deixa de ser mão única. Por onde nós estamos aqui, ela é só mão única, mas a três quadras à frente, ela deixa de ser mão única. Isso acaba confundindo muitas vezes alguns motoristas, mas é só prestar atenção na placa de sinalização para não cometer este erro, de não respeitar a parada e acontecer, causar mais um acidente como o que nós vimos hoje pela manhã. Então, graças a Deus, o motociclista, pela informação que nós temos, foi atendido lá pela UPA, mas está bem, teve somente escoriações, mas poderia ter sido o pior. Volto com você aí no estúdio, Rude.